Música Mudando agora de assunto, a Universidade Federal de Alfenas vai exigir o passaporte da vacina. Só terá acesso para as atividades presenciais no campus quem comprovar que se vacinou contra a Covid-19. A regra vale também para as unidades de Varginha e Poços de Caldas. Na Universidade Federal de Alfenas, as aulas práticas dentro do campus começaram a retornar no ano passado. Mas a diferença agora é a exigência desse documento aí, nas mãos do João Vitor e da Tayla, o comprovante da vacinação contra a Covid-19. Eu acho que dessa forma vai possibilitar o retorno gradual às atividades práticas presenciais, principalmente dos períodos finais que precisam fazer essas práticas para se formar. Como todo calor, a gente quer curtir os momentos da faculdade na faculdade e não remotamente. E aí agora eu vou poder finalmente estar com os meus colegas que eu conheci e principalmente a parte das atividades práticas que eu acho que é o que eu estou sentindo mais falta. Para a comunidade universitária, trabalhadores e estudantes, nós temos um sistema que vai permitir que a pessoa faça o upload do seu certificado de vacinação, tanto aquele oferecido pelo ConnectSUS, mas também pode fazer a digitalização da carteira física. No programa, a pessoa arquiva o comprovante, deixando claro qual o tipo do imunizante, a data da aplicação e quantas doses já tomou. O sistema foi lançado ontem e vale para as unidades de Alfenas, Varginha e Poços de Caldas. 1.409 alunos já se cadastraram. Mas teve estudante que disse que não vai vacinar. À medida que o calendário vai avançando, serão cobradas todas as doses e aqueles que se recusarem a se vacinar não poderão adentrar, não poderão participar das atividades presenciais. A instituição de ensino segue uma retomada gradativa. Até o ano passado, 300 estudantes já haviam retornado com as aulas práticas. E hoje, esse número já passa de 2 mil. No próximo mês, mais alunos devem retornar para o campus da universidade. A proposta é que até maio, os 6.025 matriculados na graduação estejam por aqui. E o aluno sente essa diferença entre as aulas online e prática. Não é a mesma coisa. Quando a gente volta para o laboratório, a gente tem a prática em si realmente. A gente consegue ver todas as estruturas. É um ensino extremamente mais cuidadoso. Nós conseguimos ver coisas que nós não conseguimos ver no computador, que é o ensino à distância. A carteirinha de vacinação, chamado passaporte vacinal, é muito importante como uma medida de esforço coletivo para resolver um problema coletivo que é a pandemia. Esse pessoal que volta, naturalmente, eles têm uma dinâmica social particular, tendem a se encontrar, a querer matar a saudade e tal. Tenham também esse cuidado de lembrar que as cidades, né, nas quais eles, alguns já residem na cidade que tem a universidade, mas que os recebem, né, ela precisa ter esse esforço colaborativo para que evite aglomerações, segure um pouco mais as festas, porque são eventos que propiciam o contágio, o espalhamento do vírus e chegar em pessoas mais vulneráveis, que é o que a gente não quer. Ainda na região, a Universidade Federal de Lavras decidiu não cobrar o comprovante de vacinação dos estudantes. Já a Universidade Federal de Itajubá e a UENG ainda estão discutindo essa possibilidade.